Coconut Oil da Barlins é um óleo de coco extra virgem, importado da ilha filipina de Quezon, com alta quantidade de nutrientes e um magnífico sabor. Por ser óleo, favorece uma rápida digestão e absorção. É 100% orgânico, acelera o metabolismo e gerencia a perda de peso. Coconut Oil enriquece sua pele, deixa seus cabelos mais macios e sedosos. Adquira o seu, acesse www.saudeja.com.br